Eu sou como um marinheiro Eu sou como um olhar cigano À volta do teu olhar Não tenho sempre razão Não serei bom inquilino Não tenho sempre razão Não serei bom inquilino Saudades só de onde eu Não tenho pátria nem aí Saudades só de onde eu Não tenho pátria nem aí Quem se perdeu encontrou Quem partiu também chegou Clandestino cá e lá Sem saber se algum Deus há Pelos cantos da cidade Desenhei a minha casa Pelos cantos da cidade Desenhei a minha casa Construía sobre as dores Que ficam na marévasa Construía sobre as dores Que ficam na marévasa Quem se perdeu encontrou Quem partiu também chegou Clandestino cá e lá Sem saber se algum Deus há Sou como sou Basta-me o vento Leva-me a onda Tudo o que tento Sou como sou Onde me ausento Basta-me a festa Chega-me o vento Chega-me o vento Quando a noite quente Quando a noite quente cai Quando a noite quente cai Quem se perdeu Quem se perdeu encontrou Quem se perdeu encontrou Quem partiu também chegou Quem partiu também chegou Leva-me a onda Leva-me a onda Tudo o que tento Só como sou Onde me ausento Basta-me a festa Chega-me o vento Só como sou Basta-me o vento Leva-me a onda Tudo o que tento Só como sou Onde me ausento Basta-me a festa Chega-me o vento Só como sou Basta-me a festa S